A arte entrou na minha vida quando eu era criança. Eu ia passar férias na casa da minha avó e pra ficar quietinha ela me dava tinta, pincel, papel, paninho e eu ficava tardes e tardes pintando. E daí desenvolveu uma paixão e da paixão pra trabalho foi um pulo. Eu tava em casa um dia e aí o Mauriomar me liga. Quer participar da segunda edição das Muretas de Santos? Meu, eu não tô acreditando, porque eu me apaixonei pelo projeto nas primeiras Muretas. E assim, uma porque eu adoro Santos, outra porque eu acho a Mureta um símbolo maravilhoso da nossa cidade. Orgânico, movimento da Mureta, eu gosto muito. Então assim, foi uma honra, porque fazer uma homenagem no símbolo da cidade é uma honra muito grande pra um artista. E ainda mais sabendo qual é o projeto e que ela fica na praia e que todo mundo tem acesso. Eu sou apaixonada pelo mar, então quando ele falou, de cara já me veio, ah, eu vou fazer Emanjá. Quando eu escolhi esse tema, eu até fiquei um pouco receosa, porque algumas pessoas podiam não gostar da conotação, porque ela tem uma conotação religiosa. Mas eu recebi tanto repost de amigo, que me mandava o post de amigo seus com foto na Mureta, olha que linda, olha que maravilhosa, Emanjá, maravilhosa, combina com o mar, que eu fiquei tão feliz de ver. E cada vez que eu passo na praia, assim, que eu vejo alguém tirando foto, eu falo, nossa, é o meu trabalho, é o meu trabalho que tá enfeitando um pouquinho esse jardim. Então é gratificante demais.